Sabem que não se pode dar Sabem que não se pode dar Sabem que não será Estarei Por mim o mundo Estarei 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 O que você está me ouvindo? Bezmirván, si plásniste, diga que slepej Seu que brávete, está, vivi, esplígues, te chata Na purita, se dá, se prosto, regej Bezobrán, vojá, se checa, na trocáut Tak, diga, zrád, pak, rávnu, pospáv, chequej Se všech stran se smale, když si zkoušelo, se dá Cárdiz, cveteu, jsi sáb, sobě falte Cárdiz, lázva, místia, cveteu, 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 cveteu A cizí pěst kingdom zpít, muž stal si tisíckrát Tvá duše pravdě výzá, ve nejsliších čest všechno pomíní Estavei 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 Pozita 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 Estavei Estar! É muito importante, não há 10 anos, não há um tempo, a um ciente, um estar nos pílí. Estar! Estar! A minha alma, não se escuta, tudo o que você está.